Música Está no ar mais um Antenados na Geral, é muito bom ter você aqui na tela da Boas Novas Quero agradecer muitíssimo a Deus pela sua presença Já deixando o versículo bíblico em Gálata 2.20 que diz Estou crucificado com Cristo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim Essa é a nossa vida, a vida que vivemos na carne, vivemos pela fé no Filho de Deus que nos amou e se entregou na cruz Crucificação, cruz, não significa problema, porque muitas pessoas pensam que carregar a cruz é carregar um problema Mas carregar a cruz é assumir um estilo de vida tal, que se me trouxer prejuízo eu não vou abrir mão desse chamado, dessa vocação Então estamos aqui para crescer na graça, no conhecimento, vivendo o Evangelho de Cristo Muito bem, hoje no Antenados na Geral vamos falar sobre perguntas e respostas São perguntas que você nos manda, o Brasil inteiro sempre se comunica conosco Inclusive já quero incentivar você que ainda não mandou a sua pergunta Anote o nosso telefone, salva no seu iPhone, no seu Android Envia para a gente uma dúvida do seu coração que nós iremos aqui tentar Pela graça de Deus tentar esclarecer e responder essa pergunta Para participar do programa de hoje e me ajudar nas respostas Eu convido ele que é reverendo da Igreja Cristã Andando com Cristo Formado em Ciência Econômica, Teologia e Psicologia Pastoral Walter Serafim, bem-vindo ao Antenados na Geral Olá, obrigado pelo convite mais uma vez aqui Nós já fizemos alguns problemas como debatedores Que bom estar juntos aqui, eu acho que a mesa aqui está bem legal Ele também que é pastor-presidente da Assembleia de Deus Ministério Cairóis Na Tijuca, aqui no Rio de Janeiro É ator, dublador e empresário Marco Ribeiro Bem-vindo ao Antenados na Geral Obrigado, Pablo Bom estar aqui com os irmãos E como o pastor Walter disse, uma mesa tão selecionada Muito obrigado Pela voz eu vou perceber mesmo que é um dublador Ele também que é pastor na Igreja Batista do Recreio No Ministério de Capelania Também já é ouro da casa, está sempre aqui conosco Pastor Joel Brito, bem-vindo ao Antenados na Geral Prazer em estar aqui de novo Deus nos abençoe nessa participação hoje Ele também que é evangelista, bacharel em Teologia Pela FATAD, coordenador e professor de seminário André Luiz Bem-vindo ao Antenados na Geral Obrigado pelo convite, é um prazer retornar Deus abençoe a todos, prazer em conhecer os irmãos e estar aqui juntos Vamos lá, pastores, então, me ajudar aqui Cada pergunta que vem aqui é Só coisa leve Só coisa leve hoje Vamos lá, então Primeira pergunta do nosso amigo Já agradecendo você que enviou essa pergunta No mundo atual Os profetas estão tendo credibilidade ou perdendo a credibilidade? É uma dúvida aí do nosso amigo e parece que faz sentido, né? Em algum aspecto Porque, às vezes, não sei se por autopromoção ou por vaidade Tem pessoas que, às vezes, acabam colocando palavra na boca de Deus Quando Deus não falou E isso acabou virando moda nos dias de hoje Às vezes a pessoa teve ali um recado de Deus Uma inspiração santa pra falar Mas, às vezes, ela acaba passando do limite Ou então falando além do que deveria falar Como é que a gente pode interpretar isso nos dias de hoje? Será que os profetas Eu sei que é um debate, né? Falar sobre profetas já seria um outro debate Mas vamos pensar aqui, tentar responder esse nosso amigo ou amiga Está perdendo credibilidade? O que está acontecendo? Eu noto a pergunta dele Acho que, como outras que provavelmente virão Não só como dúvida É provavelmente alguma experiência que ele viveu E aí, por conta disso, ele está trazendo essa pergunta Eu imagino que seja isso Eu acho que se a gente olhar a essência do que é ser sacerdote O que é ser profeta Eu acho que a gente começa a tentar delinear as coisas No mundo essencial Só pra gente entender O sacerdote é aquele que recebe do povo E leva até Deus Ele tem basicamente essa função Entre todas as outras E o profeta é aquele que recebe de Deus Pra entregar pro povo O problema é que tem muita gente, como você disse Que não está recebendo exatamente de Deus Mas está entregando pro povo E aí é que eu acho que habita o nosso maior perigo A dúvida é saber se Isso não é feito por causa da empolgação Se não é feito por causa da autopromoção Ou se é feito só pra dizer que Deus o usa O fato é Todas essas três vertentes têm a ver com ele em si E não com Deus Esse é o grande problema Então eu acho que a maior parte dos nossos problemas Com credibilidade hoje Tem a ver com a forma como a gente conduz a profecia Não que a revelação não seja dada E aí, obviamente, tem No mundo profético Tem muita gente entregando coisas que Deus nunca disse Isso é a grande verdade Um dos maiores pecados que o povo brasileiro comete A Bíblia fala que é falar o nome de Deus em vão Que é exatamente botar a palavra na boca de Deus Quando Deus não falou O problema é que a gente não pode, por conta disso, anular as outras Porque existem verdades no que é dito Eu, por exemplo, eu sempre digo Eu ensino a igreja a dizer o seguinte Você precisa acreditar na palavra do profeta A igreja precisa acreditar na palavra do profeta Então, pra acreditar tem que ter credibilidade Então a gente não pode, por conta Dessa situação que você colocou De terem falado coisas que nunca foram dita por Deus Por conta disso A gente eliminar todas as outras que são faladas De fato por Deus Eu penso também que é o seguinte A palavra já é muito clara quando ela diz Que o meu povo perece por falta de conhecimento Então se nós, digo nós, o povo, o povo cristão Nós tivéssemos mais conhecimento da palavra Nós íamos julgar a profecia no sentido de Vamos colocar isto à luz da Bíblia Eu acho que nos falta às vezes Sermos mais bereanos Comparar as coisas biblicamente Hoje em dia, por conta de internet E da nossa vida mesmo agitada E a gente quer cada vez mais tudo mastigado Nós, como povo, queremos tudo muito mastigado Então é bem mais fácil pra pessoa Se sentar e ouvir um profeta falar Ouvir uma revelação O que eu devo fazer? Devo fazer esse negócio? Posso e não devo? Devo me casar? Não devo? Do que buscar em Deus Buscar a própria revelação pra si E não andar por cabeça dos outros E quando não Coisas que vão contra a palavra Eu já vi cada coisa Eu sou nascido e criado na igreja E a gente vê cada coisa E depois você vai entendendo E se você colocar aquilo à luz da palavra Muitas coisas não se sustentam Eu tenho uma segunda opção Desculpe Eu tenho uma segunda opção com relação a isso Que às vezes Eu sempre falo isso pra igreja Quando você recebe alguma coisa E não trouxe paz Ore e não receba Por quê? Porque a Bíblia diz que Segui a paz com Deus Então a paz está em Deus Então o que eu acredito? Que quando alguém vai entregar Alguém precisa estar preparado pra receber O mesmo Deus que preparou pra entregar Eu acredito que é o mesmo Deus que prepara pra receber Então se você não recebeu Bateu na trave por alguma razão A minha sugestão é Se mantenha em oração Porque se não trouxe paz Provavelmente Deus não está nesse negócio A questão passa, Pablo Mesmo por um aspecto de entender O que é que seja o profeta E o interesse das pessoas Que se fazem de profetas Muitas das vezes Esse é um problema recorrente Porque na igreja No início da igreja A gente encontra relatos De aqueles que Queriam imitar o apóstolo Paulo E se apresentavam Como sendo profetas A gente tem alguns relatos Pelo menos no livro de Atos dos Apóstolos Hoje continua Sendo dessa forma também Você tem o outro lado da questão Que é o que a pessoa quer receber Então se o que foi dito Interessou a ela Ela vai receber como profecia Ela não vai Como a Bíblia recomenda Marco Provar e ver se efetivamente Aquilo é palavra de Deus Aí você Opa, ele falou E é isso Confrontar com a palavra E é interessante também Que o testemunho Faz também Muita importância Na credibilidade da pessoa Porque as vezes o cara Pode até falar de Deus Mas se ele tem um péssimo testemunho Aquilo perde Tira toda a credibilidade dele Como é que a palavra diz Pelo fruto Conhecereis a árvore Quer dizer Se a pessoa não tem fruto Como é que ela pode dar alguma coisa A questão também passa pelo seguinte Na linha do tempo Não se sustenta O problema é quando é dito Que é profecia E precisa ser observado Por quem está ouvindo Faz um estrago naquele momento Lá na frente é que você vai perceber Que não era profecia coisa nenhuma Teve um rapaz, Luiz Que é um grande pregador de multidão E a mulher chegou para ele Dizendo, olha, meu filho Seu testemunho fala tão alto Que eu não consigo ouvir Aquilo que você prega Que as vezes acontece O cara tem um péssimo testemunho Ele pode ter um belo sermão Mas se ele tiver um Ele pode ter uma ortodoxia maravilhosa Mas se a ortopraxia dele for duvidosa Aquilo ali atrapalha na credibilidade Dos ouvintes Acreditarem no que ele está falando Porque se o cara que prega Não acredita no que ele prega Ele quer que eu acredite? Não, é verdade A hipocrisia, ela gera isso Agora, falando sobre profetas O pastor que me antecedeu Falou bem o que é ser profeta No pentecostalismo Eu falo como pentecostal A gente tem uma visão um pouco Reducionista do que é ser profeta Quando você pega no Velho Testamento O que é um profeta? Ele é alguém que denuncia A injustiça social A gente estava aqui falando Sobre reverendo Me vê o nome agora O reverendo Antônio Carlos Costa Eu olho para ele e vejo Aquele homem é um profeta Ele se encaixa dentro Daquele que tem um espírito de profecia Ou seja, é alguém que denuncia A injustiça social Que denuncia contra órfãos Viúvas Não é só alguém que tem Uma palavra para o futuro O profeta é alguém também Que fala das coisas do presente E no pentecostalismo As pessoas veem o profeta Sempre como vidente Nem todo profeta era vidente E o que acontece Essas distorções De surgirem muitos profetas Enganarem muitas pessoas É porque as pessoas Enxergam o profeta Como um oráculo E Deus não usa mais oráculos Então, por exemplo No Antigo Testamento Saúl queria saber Onde estava a jumenta Procurou Samuel Os reis queriam saber Se era para ir para a guerra Procurou Eliseu E as pessoas ficam procurando O profeta Como se o profeta fosse um oráculo Eu vou lá para consultar E não funciona assim Na verdade Se Deus quiser trazer Uma palavra profética Ele vai fazer com que A pessoa vá até a outra A gente que prega Você chega A pessoa Fica assim Ora por mim Aí você ora Você não viu nada? Deu não te deu nada? Se você não é uma pessoa madura Você começa a falar coisas Que não tem sentido nenhum Exatamente E tem uma questão Que a gente precisa entender E explicar para o nosso povo Que a maior profecia Já foi dada Que é a palavra de Deus Então, quando você prega Você está profetizando Exatamente Ali está Deus está falando E Deus fala De acordo com as nossas necessidades Às vezes Uma pessoa Você prega Uma determinada mensagem Uma pessoa vai entender De uma maneira Outra vai entender De outra Porque essa mensagem Vai ao encontro Daquilo que a pessoa Está precisando E não isso aí Você viu alguma coisa Uma vez eu fui Orar com uma irmã Ela pediu Ora por mim Então eu fechei o olho Então eu orei Em nome de Jesus Amém Quando eu falei Wendo Amém Ela disse Você viu alguma coisa? Eu falei Eu vi a foto do seu filho Que o senhor me deu Agora Para não ficar por baixo De repente a pessoa Não, eu sei Que vejo Um caixão E não sei o que E tal Aí começa É, mas esse é o ato Esse é o ato Diminutivo Da profecia Que ele acabou de falar Eu acho que Por exemplo Tem muita gente Na própria igreja Que não entende Que a palavra A pregação É o momento da revelação Não entende isso Ele entende Como o momento da palavra Mas ele não consegue perceber Que a palavra É o momento da revelação Então é importante A gente dividir Ah, mas Deus não falou Comigo Tudo bem Tem muito tempo Que Deus não fala comigo Mas não quer dizer Absolutamente nada Existe o profeta Esse profeta Que as pessoas Denominam como profeta Porque tem uma premonição E tem o profeta bíblico Que é aquele que Tanto Recebe a revelação De Deus Daquilo que vai acontecer E como ele discerne Aquilo que já foi profetizado No antigo testamento Por exemplo Você vai ver ali Muitos profetas Do novo testamento Discernindo a profecia E você me diz Aí Tipo Olha Isso aqui que está acontecendo Que estamos vivendo É o que foi profetizado Então esse tipo de profeta É importante a gente entender Esses profetas De hoje em dia Pode ser comparado Com os profetas Do antigo testamento Esses profetas Que revelam O futuro É porque é importante Senão a gente coloca eles Na mesma autoridade E se tiver a mesma autoridade A gente tem que continuar Escrevendo as escrituras Que Deus está falando ainda O cano ainda não foi fechado A gente vai cair No que foi dito ainda há pouco Aqui O que está revelado Está na palavra A questão é de interpretação Muitas das vezes E aí é o prazer De cada um Agora o que vai acontecer Em termos futuros A gente já tem na palavra Porque senão Pastor Vira Macumba evangélica E o que que é As pessoas largam O vidente lá Ou seja o que for E ficam procurando isso Na igreja Como se o pastor Se o reverendo Se o bispo Tivesse uma bola de cristal Ou o profeta Tivesse uma bola de cristal E alguns Se valem disso Para se locupletar Para ganhar dinheiro Para ganhar posição Eu vi uma vez Uma situação E é bom que a gente Dá os exemplos A pessoa estava Falando isso Aquilo, aquilo outro De repente ela Ah, aham Eu vou falar papai Aham Como se tivesse Deus tivesse um ponto eletrônico Com ele Ali Aí eu falei Me desculpe Mas parem com essa palhaçada Isso não existe Tem aquele lance também Você percebe Que a pergunta Do Do Espectador Ela vai Nessa direção Eu digo isso Porque me parece Que é uma pergunta Baseada em alguma experiência Então ele Ou ele Viu Ou ele Viveu Uma situação Como essa E se decepcionou Pelo jeito E provavelmente É uma pessoa Decepcionada Com isso Aí a minha pergunta É Quem o que decepcionou Quem na verdade decepcionou Ele foi buscar Alguma coisa Então aqui Há duas A duas vertentes Que a gente não pode Deixar Deixar Tem o cara, tem a pessoa que gosta de se colocar nessa posição de, mesmo não sendo, mas se colocar nessa posição de ser o profeta, mas tem aquele que quer buscar. Eu tinha um culto, eu fiz uma campanha na minha igreja, com um determinado pastor, e quando ele ia lá a igreja enchia, enchia, e ele revelava muita coisa. Não estou dizendo que ele não seja de Deus, até acho que é. Mas a verdade era o apetite do povo, eu não tenho um fruto daquele trabalho, um fruto daquele trabalho eu não tenho, do trabalho eu não tenho um fruto. Foi o que eu falei ainda pouco, na linha do tempo não se sustenta. Exatamente, então acaba sendo, a minha pergunta é, quem está ensinando esse povo, que precisa buscar esse tipo de coisa. E é bíblico, profecia de Deus é aquela que se cumpre. A gente precisa descortinar isso, a gente precisa continuar plantando a igreja baseada na palavra de Deus, baseada na adoração, e baseada na oração. A gente tem que continuar com isso. Muito bem, olha aí, tem 10 perguntas pela frente, esse primeiro bloco aí foi pra conta, estouramos dois minutinhos, vamos pra um breve break, um rápido intervalo, você que está gostando. Fique ligado, não sai daí, que Antenados volta já, já. Renatos na Geral, você está de volta aqui pro segundo bloco, sempre agradecendo muitíssimo a Deus pela sua presença, pela sua audiência, sempre lembrando que quando eu venho pra cá, pros estúdios gravar esse programa, eu oro pela sua vida, pedindo que Deus te abençoe e te guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que ele tenha misericórdia de ti e que te dê a paz. Esse é o desejo do meu coração pra sua vida. Importante eu mencionar que esse programa vai pro nosso canal no YouTube, então você vai poder revê-lo. Visita lá o nosso canal, compartilha, dá um joinha, é importante a sua participação. Temos também uma página no Facebook, aonde temos os melhores momentos, recortes ali, onde colocamos, pra que você também possa participar, ver e ser muitíssimo edificado. Vamos lá, pastores, me ajuda aqui que tem 10 perguntas aqui, muita coisa pela frente. Se a igreja hoje tivesse a igreja primitiva como modelo, teríamos uma igreja genuinamente evangélica, cristã? A dúvida aí de mais um irmão, uma irmã aí que está nos enviando. Será que se a gente voltasse aos moldes da igreja primitiva, seria mais cristã, mais genuinamente espiritual? Veja bem, Pablo, eu penso que há um movimento hoje em muitas igrejas de resgate disso que seria a igreja primitiva. O que nós temos ideia hoje de igreja é o templo com a concentração de uma membresia que vai lá pra prestar cultos, etc. Mas originalmente a gente sabe que a igreja não era assim. A igreja se reunia nas casas, então isso está sendo resgatado hoje, mas tem muita gente porque foi aculturado daquela forma de absorver a nova ou a antiga, que é nova no sentido de se reunir nas casas, etc. E ter a grande celebração uma ou duas vezes na semana. Eu estava lendo Atos capítulo 11, verso 19 a 26, a respeito da atuação da igreja de Antioquia. Antioquia. O que a igreja de Antioquia fez quando começaram a pipocar as informações sobre o que estava acontecendo lá em termos de expansão do evangelho? Uma igreja constituída na sua maioria por gentios que se opunham, de certa forma, que a prática que era dos judeus, que só pregavam para judeus e eles queriam pregar para todo mundo. A igreja manda Barnabé para lá e vocês conhecem, os telespectadores também, a história. E como é que o evangelho acontece com o evangelho? Ele se expande. Barnabé vai lá, resgata Paulo, traz os dois, sai. Paulo vira o missionário aos gentios, o maior pregador do evangelho, para mim o melhor intérprete das coisas de Jesus Cristo. E a igreja cresce, desenvolve, a ponto de aqueles irmãos serem reconhecidos como cristãos, o que até então não acontecia. Se a gente chegar a uma conclusão sobre, comparando a igreja de Jerusalém e a de Antioquia, você vai ver que a igreja de Jerusalém desapareceu, praticamente, enquanto que a igreja de Antioquia propiciou a expansão do evangelho, a ponto da gente hoje aqui como crentes estar falando a respeito dessas coisas. É verdade, a gente é um pouco dessa origem, porque a gente aqui é gentil, a gente vê um pouco dessa origem. Mas a pergunta do telespectador, quando eu olho ela, ele parece que, ele acha que a igreja, ele chama de genuinamente cristã, ele acha que a igreja primitiva é uma igreja mais cristã do que a igreja de hoje. Eu quero dizer para ele que a igreja de hoje continua sendo cristã, e com todos os seus defeitos. Agora, porque me parece, quando ele pergunta, que a igreja cristã do primeiro século, a igreja primitiva, era a igreja perfeita. Não, não era. Teve gente lá que disse que ia dar oferta e não deu, a gente conhece a história. Teve gente que criava problema na hora da ceia, a gente viu isso. Então, era uma igreja problemática igual a nossa. Por quê? A igreja de Corinto é protótipo disso. Igreja de Corinto inteira. Paulo quase que escreveu as cartas de Corinto inteira para reclamar da igreja. Então, a igreja tinha seus problemas. Então, a igreja primitiva, quero dizer para o irmão, ela não é melhor do que a nossa igreja de hoje, não. A igreja de hoje continua sendo a igreja cristã, que prega a palavra de Deus. Agora, com defeitos, com certeza, como as primitivas. Mas por que os defeitos? Não é por causa da igreja. A igreja, ela é um organismo. A igreja é feita de gente, como eu e você, cheios de defeitos. O problema é que está aumentando essas patologias dentro da igreja. Nós estamos levando essas doenças para dentro da igreja. As nossas doenças para dentro da igreja. Nós não estamos indo para a igreja para ser curado das nossas doenças, ser tratado delas. Nós estamos levando as nossas doenças para dentro da igreja. Esse tem sido o nosso problema e talvez seja a reclamação dele. Agora, a gente precisa entender o seguinte. A igreja continua sendo curadora. Ela está lá para curar. Eu tenho que estar disposto a ser curado e não levar minha doença para a igreja e de lá fazer mais doenças. A simplicidade de atos dos apóstolos 2, né? Enquanto o povo ia compartilhando da palavra de Deus, das refeições, da comunhão, Deus ia acrescentando a cada dia os que iam sendo salvos. Quer dizer, é pregar a palavra. É pregar a palavra simples. Eu acho que o evangelho não precisa de muletas. A gente está colocando muita muleta no evangelho que não precisa. É a palavra genuína. O grande pregador Billy Graham, um dos maiores evangelistas que já ouve, ele prega Jesus Cristo morreu na cruz para te salvar e ponto. Não tem... Deixa eu contar. Posso contar um caso que agora me deu aqui que me emociona esse caso, que é interessante isso que você acabou de falar. Eu estava em São Paulo. Eu vou contar rápido. Eu estava em São Paulo e aí eu fui para uma igreja, eu estava no hotel e vi uma igreja. Aí eu falei, eu vou lá assistir o culto. Eu fui lá assistir o culto, estou lá o culto. Aí agora vamos ouvir o pregador da noite. Aí quando levantou um senhor, vem velhinho, levantou, ele pegou o microfone e disse, irmãos, amai-vos uns aos outros. E voltou para o seu lugar, sentou. Aí o dirigente não entendeu nada, vamos louvar mais um cântico, aquela coisa toda e tal. Daqui a pouco agora vamos chamar o pregador. O velhinho pegou de novo, subiu, irmãos, amai-vos uns aos outros. E voltou para o seu lugar, o cara falou, vamos orar e tal. O dirigente não sabia o que fazer. E pela terceira vez o velhinho falou, irmãos, amai-vos uns aos outros. Eu não posso dar o segundo passo se eu não concluir o primeiro. Irmão, até hoje eu choro quando ouço isso. É forte, né? Olha só. É o primeiro mandamento. Vamos ficar de pé e vamos orar. Eu até me arrepio até hoje quando ouço isso. Porque quando eu lembro disso. O evangelho é simples, né? É simplicidade. É palavra, gente. O evangelho é simples. A gente complica, a gente quer complicar. Porque às vezes, pegando esse gancho aqui do pastor Serafim, né, Luiz? De repente, a ideia de igreja primitiva que o velho espectador, esse nosso irmão, irmão que enviou, é baseado, de repente, em atos dois aqui. Até que o Marcos citou, ele está pensando que tem que voltar no partido pão e na oração. Naquele princípio. Mas, na verdade, até a liturgia era diferente. Nós somos uma igreja gentílica. Naquela época, a igreja tinha uma influência muito judaica, em termos até de liturgia. A liturgia era judaica. Voltar para a igreja primitiva é voltar para todas as práticas da igreja primitiva, que eu acho que não convém para nós hoje em dia. Mas o princípio é o que o Serafim está falando. É o amar uns aos outros. Acho que precisa. De repente, pode ser esse o destaque. Será que a igreja precisa amar mais? Será que a igreja precisa partir mais? Porque você vê que avivamento é isso, né? O cara tinha dois peixes, não recebeu mais. Ele dividiu o que tinha. Barnabé chegou a se converter, teve que entregar. Acho que pode ser isso. Igreja primitiva no sentido de entrega, de generosidade, de amor ao próximo. É mais ou menos isso que eu acho que a gente tem que resgatar como igreja primitiva. Desde a reforma protestante, todos os movimentos buscam estar mais próximos do modelo da igreja primitiva. Aí veio a reforma, depois vem os puritanos, depois vem o movimento pentecostal, buscando retornar à origem. Eu não vejo nada de mal em você olhar a igreja primitiva como um modelo, exceto se você tem uma visão romântica, como o pastor Reverendo falou bem claro, de achar que a igreja era perfeita e não era, que ela lidava com heresias, lidava com várias questões que surgiram ali. Então a igreja primitiva é o nosso modelo, mas sem desvalorizar a igreja atual. Porque a gente sempre tem a sensação que a geração anterior era melhor do que a nossa. Daqui a 30 anos vai acontecer a mesma coisa. Vamos dizer que aquela geração era boa e essa é ruim. Vamos correr para mais uma pergunta aqui. Vamos falar da gente, é verdade. Olha só, mais uma perguntinha. Se podemos usar de artifícios ou cultos temáticos para atrair seguidores, também não teremos que usar dos mesmos para mantê-los na igreja? Igrejas performáticas. Ele está falando se a gente deve manter essas performances no culto para atrair o povo. Vamos começar pensando o que são esses artifícios. A pergunta está meio embolada nesse aspecto. Entretenimento, pode ser. Entretenimento, estética, decoração, teatro. Aí a gente vai chegar ao que se diz do povo brasileiro, que com futebol, com samba, com circo, está satisfeito. É isso que o povo busca efetivamente. E muitos, no afã de conseguir pessoas para estarem na igreja, promovem atividades que podem passar por isso aí, por ser um artifício. Mas eu acho que, e falamos há pouco aqui, a igreja tem que estar contextualizada em muitos aspectos, sem perder noção dos seus valores. E eu não vejo nada demais você usar teatro, você usar um musical. Iluminação. Iluminação. Eu não vejo problema nisso, não. O problema seria se enfatizasse essas coisas mais do que a própria palavra. Quando a ênfase está no entretenimento, está na decoração para atrair, e não na palavra, pode ser o perigo. Mas não está, mas não está. Porque, na verdade, todas essas coisas são usadas porque a ênfase é para trazer pessoas. Eu, por acaso, também não sou contra. Mas eu não me dou muito a forma. Eu sempre digo isso, que Jesus está preso à essência. Então, Deus é sempre preso à essência. A forma, eu não sou muito preso à forma. Eu sou mais preso à essência. O que se faz nesses lugares? Eu ouvi dizer, há um mês atrás, mais ou menos, que uma igreja faz festa no dia de Halloween. Eu fui uma vez para uma igreja. Eu fui pastorear uma igreja uma vez que eu cheguei lá. Tinha bolos e doces no dia de Cosme e Damião. E aí eles botavam lá. Eu acabei com aquilo. Eu falei, mas essa data, se não fizer isso, as crianças vão para a rua. Eu falei, essa data tem que ser esquecida. Você não está entendendo? Essa data tem que ser esquecida. Não é para fazer festa, fazer bolo, não é fazer nada. Ela tem que ser esquecida. E foi esquecida. Então, eu pastorei essa igreja por sete anos. Ninguém lembrava dessa data mais. Então, tem que ser esquecida. Então, assim, o problema é que as pessoas estão no afã tão grande, pastor, de trazer as pessoas para dentro da igreja, que aí trazem. O problema talvez não seja esse. Porque trazer, eu acho ótimo. O problema é saber se vamos manter a essência. Qual é o meu objetivo? Qual é o objetivo? Qual é o objetivo da cantina? A cantina é para aglutinar as pessoas, para levantar recursos também. Para quê? Para a pregação do evangelho. O que está lá na ponta? Qual é o intuito? E a gente precisa entender também uma coisa importante. A gente fala, vamos à igreja, ao culto. O culto é para ele, não é para a gente. E aí, é uma coisa bem simples. O culto é para Deus. Eu dou uma aula de liturgia e eu falo sobre isso. Nós invertemos a liturgia. Nós invertemos a liturgia do culto. Nós vamos para receber e nós temos que ir para dar. Deus existe em função do homem, não. O homem existe mais em função de Deus. A gente inverteu a liturgia dos cultos. Então, o que o pastor Marco falou, é verdade. Qual é o intuito disso? Se é só para trazer, para encher a igreja, eu não vejo razão para isso. Ou é a finalidade. Nós temos igrejas encheadas, mas pessoas que não estão convertidas. Pessoas que não estão tratadas. Pessoas que não estão cuidadas e sequer conhecem a palavra. Isso eu não sei se isso é o resultado. Resumindo, então, essa resposta, vou passar aqui uma outra pergunta para o Luiz. É que você pode usar as estratégias, mas não deixe essa estratégia tomar a prioridade do culto, que é a palavra de Deus, que é o culto a Deus, que é a oferta de um coração quebrantado a Deus. Use as estratégias, contextualize, mas não comprometa o princípio, não comprometa a essência, como foi dito aqui. Pastor Luiz, pastor André Luiz, é errado eu pedir em oração por alguém que está afastado da presença do Senhor? Incansavelmente, todos os dias, em todas as orações, será que isso aí é reza? Acaba se tornando reza? Ou a pessoa pode orar todo dia por uma pessoa que está perdida no mundo? Não, interceder nunca é errado, ao contrário. Ainda mais para que alguém seja salvo, não é? Ela tem que continuar orando. Não sei por que é o motivo, não é? A gente entra na motivação da pergunta, não é? Porque aí você entra na teologia e diz, se Deus vai salvar, quando eu creio que é na eleição incondicional, então por que eu vou orar, não é? Mas você vê a igreja primitiva orando, para que Pedro fosse solto, fazendo diversas orações, Paulo rogando que os crentes orassem. Então não é nada de errado, ao contrário. Ela continua intercedendo, faça como Abraão. Tiver 50, tiver 40, tiver 30, tiver 20, tiver 10. Mais ou menos tinha um, né? Que Jó saiu meio que... Eu acho até, você me desculpa, mas essa pergunta até me parece, ela é um pouco fora de momento, de época, né? Porque eu sou capaz de dizer que talvez tenha que orar mais, né? Eu tenho que interceder por quem não encontrou o caminho. Eu tenho que orar por quem eu desejo. O meu coração, ele queima por querer pessoas junto de Deus. E aí, por que eu não vou orar por elas? Agora eu tenho só um desafio, que eu falo sempre para a igreja. Tem pessoas que me perguntam, pastor, eu queria orar por um irmão, minha irmã, mas ele é muito envolvido com não sei o quê, as coisas lá. Lá é tudo muito pesado e não sei o quê. Eu digo para eles, então evite de orar na sua casa. Orem aqui por ele na igreja, porque aqui você tem, vai orar lá, sabe logo o que vai acontecer no momento da sua oração lá com ele. Então ora aqui, ora conosco, se possível traz ele para a gente orar. Mas eu oriento isso não, porque não seja viável. Pode continuar orando, é só para evitar, porque tem muita gente também que ora, mas não conhece o primeiro. Não, Jesus Cristo mesmo falou a respeito da oração, batei e abri servos a buscar e encontrareis. Tem que orar. Eu conheço um casal, a irmã crente e o marido não. Ele maçom, um sujeito muito bom. Eu o conhecia antes de convertido. Ela orou durante 33 anos pela conversão do marido. Ao lado dele todos os dias, dando testemunho em oração, em oração. 33 dias, André. 33 anos, não foram 33 dias. E ele veio a se converter, ele já tinha uma vivência na igreja, porque de quantas vezes ele ia e tal, e tal. Virou diácono na igreja depois. Eu sou pastor, fui de oração, rapaz. Minha esposa orou quatro anos e meio para eu me converter. Quatro anos e meio orando de joelho para eu me converter. Eu sou fã de oração. Eu jamais, numa pergunta dessa, eu jamais vou me negar. Então, olha aí, você que enviou essa pergunta, continue orando, continue intercedendo. Porque eu creio no poder da oração. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Crê nessa palavra. Ore por essa vida. Permaneça intercedendo. Porque eu creio que no tempo certo, Deus há de responder a tua oração. Vamos lá, então, para mais um break, um rápido intervalo. Tem mais dois blocos pela frente. Tem muita pergunta ainda aqui. Você não pode perder, Antenados. Volta já, já. Antenados, a geral, está de volta aqui para o terceiro bloco, falando sobre perguntas e respostas que você, que assiste todos os dias o Antenados, nos envia. Incentivando você que ligou agora a televisão, está nos assistindo, está me vendo aqui agora, você que está em todo o Brasil, anote o nosso telefone, envia para a gente uma pergunta, envia um tema, grava um vídeo no WhatsApp. Queremos a sua participação, é muito importante. Eu digo que o patrimônio da Boas Novas é você. A sua audiência é muito importante para nós. Vamos lá, pastor Marcos. Mais uma pergunta aqui. É pecado eu ir na escola dominical de outra igreja? Tem algum problema nisso? Interessante a pergunta. O que é pecado? Pecado, naquela definição clássica que nós temos, é errar o alvo. Você errar o alvo. Se a pessoa, por exemplo, a igreja dela é uma igreja longe, ela tem uma igreja mais perto da casa dela, e pela manhã, para não ficar sem a escola dominical, ela vai naquela igreja que é mais perto da casa dela. Se a igreja é uma igreja baseada na palavra, se é uma igreja que está afincada na palavra, eu não vejo problema algum. Agora, também vai da motivação. Por que a pessoa vai àquela escola dominical e não vai à sua escola dominical? Qual seria essa motivação? Então, a princípio, eu não vejo problema em a pessoa frequentar uma outra escola dominical. Agora, se ela não vou lá na minha igreja, é porque o irmão fulano vai estar lá hoje. Ele sempre vai na escola dominical. Aí já começa a ter problema. Bom, está respondido. Vamos fazer outra pergunta aqui. Não é pecado, né? Não, pecado não é. Só tem que ter cuidado, se eu puder acrescentar na fala do pastor Marcos, é que, primeiro, se a pessoa frequenta uma igreja, eu entendo que você tem que estar alinhado com a doutrina da tua igreja. Então, não vejo razão para essa pessoa ir para assistir escola dominical em outra igreja, embora não seja pecado. Ele tem que ser orientado pelo pastor dele, pelo grupo pastoral dele, pela liderança dele e pela doutrina da igreja. Tudo é lícito, mas nem tudo convém. Agora, dizer que é pecado, óbvio que não é. Pelo contrário, pecado é aquilo que é contra a vontade de Deus. É a regressão da lei, né? É quando você ofende a santidade de Deus. Então, o pecado não é você ir para uma outra igreja. O que é novo céu e nova terra? Onde o povo de Deus vai viver para sempre, Joel? Onde é que a gente vai... O que é o novo céu e a nova terra? Em Apocalipse diz que o céu vai descer, a nova Jerusalém vai descer. Será que o céu já começou aqui, já dentro de nós? Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, né? É paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Parece que o reino de Deus habita em nós. Será que o céu é uma vida com Deus? É um relacionamento com Deus? É um tempo-espaço? É um lugar? O que a gente pode entender como céu e terra? A pergunta, obviamente a gente tem que se ater à pergunta. A pergunta, me parece, é que ele imagina que o céu seja um lugar. Ou seja, nós vamos ser transladados daqui para algum outro lugar. É isso aqui. Se eu for voltar basicamente na palavra de Deus, eu vou dizer lá que em 2 João diz que tudo que é pecado, ruim, contaminoso, etc., vai ser consumido pelo fogo de Deus e tudo se fará novo. E aí, nesse caso, se é assim, então esse pode ser o novo céu. Agora, o que seria então o antigo céu? Seria tudo que a gente vê hoje, toda essa imundície, que provavelmente será com este fogo consumido. Agora, se aqui é um lugar, ou se a gente vai ficar aqui, ou se vai para algum lugar, eu te confesso que talvez eu seja tão irreverente, mas muito perto da grosseria. Eu não sei se eu me importo com isso. Eu não sei se isso é importante. O importante é que eu vou estar na presença de Deus e com Ele é toda a sua glória. O bispo de Bona, o grande orador de Tegaste, o Santo Agostinho, ele disse o seguinte, olha só, quero ir para o céu porque Jesus está no céu. Ele que é o céu. Ele que empresta o brilho para o céu. Aí ele disse o seguinte, olha, se Jesus não estivesse no céu, o céu não seria céu. Aí ele disse, se Jesus for para o inferno, eu vou para o inferno, porque Jesus no inferno, o inferno vira céu. Porque é onde Jesus está que é o céu. Parece que o céu é a presença de Deus em nossa vida. Essa preocupação de ser um lugar é muito humano. É claro que vai ter um lugar, espaço para habitar, porque vai refazer. A gente começa a imaginar uma série de coisas, porque as informações que nós temos na Bíblia, no Novo Testamento, não são conclusivas a respeito do que será exatamente. E aí eu me lembro de uma canção muito antiga, que acho que eu cantava em tempo de criança, adolescente, e o autor dizia que o céu era um lugar maravilhoso, cheio de glória e gozo. Eu quero ver meu Salvador. O céu é um lugar maravilhoso. uma coisa muito simples, mas para dizer exatamente o que acho que você falou ainda há pouco, de que o importante é estar com Jesus Cristo. Agora, como é que vai ser isso? Eu não tenho nenhuma preocupação com relação a isso. Seria muita ousadia nossa. Eu acho que a gente humaniza a questão. Nós estamos na Terra. A mente humana não alcança a grandeza dessa revelação do que é. Então a gente começa a criar coisas que a gente possa literar. O que não é ruim, não. Eu acho até que se você idealiza e você diz, eu quero estar lá, e você entende que isso tem um preparo, e o preparo é a partir da salvação que temos em Jesus Cristo, e uma vida de santidade que a Bíblia preconiza para a gente, eu acho até que é válido, né? Você pensar no lugar. Eu estou fazendo uma pós em neurolinguística, e aí o que eu vejo é isso. O ser humano, nós temos uma dificuldade enorme de lidar com o transcendente. A gente acha que conhece o transcendente. A gente acha que sabe tudo do transcendente. Ou a gente quer saber tudo do transcendente. Ele só é transcendente exatamente porque a gente não sabe tudo. E é por isso. É o mistério que é o grande barato. O que o olho não viu, o ouvido não viu, não se deu o coração. Calvino falou, quando a Bíblia cala, eu me calo. É interessante, tem coisa que não dá para especular muito, né? Eu lembro de um... Você vai ver as gaivotas, né? Aquelas gaivotas voando. Diz que elas não saem para onde elas estão indo. Há um instinto dentro delas dizendo que elas vão... Tem que ir para lá. Elas vão para um lugar sem saber que existe esse lugar. Mas há um instinto dentro delas e elas acabam chegando. É mais ou menos assim, né? Eu não sei como é que vai ser, mas dentro de mim está dizendo que é para lá que eu vou. Eu tenho que apontar para lá, correr para lá, seguir essa palavra. Vamos lá. Pastor Luiz, Moisés foi arrebatado? Mais uma pergunta aqui. Será que Moisés foi arrebatado? Não, a Bíblia não diz que Moisés foi arrebatado. Só que a morte de Moisés é um ato misterioso. É aquilo que as coisas ocultas são para Deus, as reveladas são para nós. Mas o texto diz que Moisés morreu, porém depois ele aparece, né? No Monte Tabô, Transfiguração, junto com Elias. Depois tem um episódio que é narrado lá em Judas, onde há a contenda do diabo com o Arcanjo Miguel a respeito do corpo de Moisés. Então, a Bíblia não diz que ele foi arrebatado, não diz que ele foi transladado. Mas Moisés não morreu uma morte em comum, né? Porque diz que Deus o sepultou. Então, como é que foi a morte de Moisés em detalhes? Não sei. Mas em Deuteronômio 34, 5, 7, não diz lá que Moisés foi sepultado no Monte? Sim, Deus o sepultou, isso. Então, assim, e depois não tem lá em Judas, primeiro Judas, Judas capítulo 1, dizendo que Miguel lutou contra o diabo... A disputa contra o corpo de Moisés. O corpo de Moisés. Foi isso que o Marco citou. Então... E aí ninguém sabe onde está o corpo de Moisés. São os mistérios que a gente vai chegar no céu e vai perguntar quem escreveu Hebreus. Não, mas a pergunta se ele foi arrebatado. Não, ele não foi arrebatado, ele não foi. Mas ele aparece coelhido. Não, sim. Há alguma coisa aqui misteriosa. Agora, a questão importante é o seguinte. Essas perguntas que a gente tem, Adão tinha umbigo, são aquelas coisas... Entendeu? Adão tinha umbigo. São aquelas coisas que... O que isso vai trazer de benefício? E eu digo isso, às vezes, para o povo na igreja. Gente, o que teólogos passam... 500 anos ou esse tempo todo sem desvendar? Como é que a gente vai conseguir, em 40 minutos de escola dominical, responder isso aqui? Então, as coisas que não são para saber, a gente não vai saber aqui. O que interessa saber... Não, sim, mas eu não sei se vocês concordam que a pergunta dele está perguntando... Objetivamente, não foi arrebatado. Objetivamente, ele não foi arrebatado. Não foi arrebatado. Pronto, então tá. Porque a pergunta dele é objetiva. É uma pergunta objetiva. Ele foi arrebatado? Temos Enoque, Elias... A gente só deu alguns exemplos de que ele não foi arrebatado. Não foi arrebatado. Quantos anos que Maria se casou? Com quantos anos é a idade certa para casar? Isso é de um jovem. É. Quantos anos... Existe uma idade certa para casar? Foi um jovem. Foi um jovem. Foi um jovem. Como é que a gente pode orientar um jovem a se casar? Qual é a idade certa? O que ele precisa para casar? Como é que a gente pode aconselhar essa pessoa? Maria, nesse aspecto, não é parâmetro para nós em momento nenhum. É uma outra realidade. É um outro contexto. É uma outra civilização. É uma outra cultura. Porque se eu for falar a idade de Maria, nós vamos ficar assustados aqui. Porque, de verdade, a Maria foi oferecida aos 14 anos. E aos 15... Então, quer dizer, isso não é uma realidade. É outra cultura. É outra cultura. E também uma outra... Tinha um propósito. Ali existia um propósito para usar aquilo ali. Então, você não está querendo um amparo para ele casar cedo. Cuidado com ele. Ah, existe uma idade para casar? Eu sempre falo isso. Eu atendo muita gente também na questão psicológica. Eu sempre digo isso. Que a idade cronológica, ela não tem a ver com a idade da maturidade. A idade da sua vivência. Então, você não pode querer, por sua idade cronológica, querer entender que a sua maturidade está ligada a uma coisa ali em casa. Tem gente aí com 30 anos de idade que eu digo, não case, você não tem condição de casar. E tem gente com 20... Eu casei com 20 anos de idade. Com 20 anos de idade, tem maturidade para casar. Eu tenho 33 anos de casar. Então, assim, tem maturidade para casar. É a cabeça, ou seja, é a idade mental que faz isso. Mas como é que forma a idade mental? É baseada em maturidade. É baseada em vivência. É baseada em história. Então, tem muita gente aí... Ah, mas eu já estou tarde para casar, mas você não tem condição de casar, não. É o famoso ficar para a titia, não é? A preocupação das moças. Mas ontem eu conversava com um casal. Você tem uma filha casada? Tem? Eu tenho... Os meus dois filhos são solteiros. São solteiros. São jovens. Tem mais de 30 anos. O que você diz para eles, Joel, nesse momento sobre casamento? Como é que você orienta seus filhos? Eu deixo muito a alvedria de cada um. Eu acho que eu não tenho como me excluir nesse negócio, dizer faz ou não. É óbvio que... Com quem? Quando a gente ouve, eu ouço assim, você não é avô ainda, não? Não, eu não sou, porque... Poderia até ser, né? Mas meus filhos não são casados. Eu acho que é muito individual isso. Ele casou com 20, eu casei com 31. Ah, era tempo de maturidade? É uma outra discussão que a gente pode estabelecer também. Eu tinha maturidade. Eu não tinha a pessoa correta para casar. E vou fazer 40 anos de casada agora, no mês de julho, se Deus quiser. Então, é... Mas de casa é subjetivo, é bem subjetivo. Não tem idade. Ele quis saber idade, mas idade não existe. Eu não posso definir, não. Tem que ser aos 20, 25, 25 anos. Como é que a gente pode orientar, pastor Marcos, assim, essa pessoa, se ela quer casar, o que ela precisa para chegar nesse timing? Olha, eu acho que tem o ditado popular que diz, quem casa, quer casa. No mínimo. No mínimo. As pessoas me dizem assim, ah, pastor, nós vamos casar, e a minha mãe tem um terreninho atrás, a gente vai construir. Não faça uma coisa dessa. Repreende. Você não vai casar para morar com a sogra, ou morar em cima da sogra, ou morar embaixo da sogra, pelo amor de Deus. Então, eu acho que os dois, o casal ter uma estrutura mínima, ou está formado, ou não está em processo de... Porque o casamento já é tão complexo, e as pessoas vão entrar no casamento com todas essas responsabilidades. Você quer ver uma coisa? As pessoas, às vezes, entram num casamento, que é uma coisa difícil, com R$ 60 mil de dívida numa festa de casamento. Quer dizer, as pessoas não pensam isso também. Aí já vou entrar naquele tumulto e os primeiros tempos de casamento, que você pega duas pessoas, foram criadas separadas, com culturas separadas, e você coloca aí essas duas pessoas para viver um reality show ali, de verdade, todo mundo ali 24. Uma coisa que poderia não dar certo. Então, a gente não precisa colocar mais nada que vai estressar essa... O casal com as ação. O casal com as ação, Luiz. Uma coisa que eu sempre... Ah, foi muito perto de mim. Uma coisa que eu sempre aconselho é você ter que ter um tempo com a noiva ou a namorada em que você possa conhecer o máximo possível dela. Porque o que mais importa no casamento não são suas virtudes. As virtudes é o que nos leva a casar. Mas é exatamente os defeitos. Eu tenho que saber se eu estou disposto a lidar com eles. E aí, lidar com defeitos do outro, com limites, é muito complicado. Então, você precisa entender se você está disposto a isso. Outro aspecto que você tem que considerar, Pablo, é a questão do contexto social. Nós estamos falando aqui de caráter geral, de uma situação dita normal. Mas você vai às comunidades, por exemplo. As pessoas casam. Não. As pessoas se juntam. Homem e mulher se juntam. E vão morar no puxadinho, na casa do pai e da mãe. O pai e a mãe até incentivam isso. Eu ouço pessoas dizerem assim, é melhor que eles estejam aqui do que estejam por aí fazendo e acontecendo. E é verdade no contexto deles. O que acontece, e eu tenho presenciado, é que o evangelho transforma essas pessoas e as levam ao casamento. Então, se elas viviam maritalmente, se viviam inestável, informal, elas terminam quando se convertem, entendendo que precisam atender o que é da lei brasileira a respeito disso. E fazem, e melhoram de vida efetivamente. Mas, no primeiro momento, a realidade que elas têm, o contexto social é aquele. As pessoas simplesmente se juntam. Com que idade? 14 anos, 15 anos, engravidam. E aí, acham que tem que casar. É complicado. É importante, então, assim, a gente entender duas coisas. Uma, você, como o pastor Marco falou, você ser prudente, né? Não casar de forma precipitada. E a outra, também não esperar, porque tem gente que, ah, não, eu tenho que terminar meu doutorado, tem que ter carro, tem que ter... Aí o cara nunca casa. Então, tem que ter um equilíbrio. E a motivação seja a boa também, que você não vá casar por causa de sexo. Porque essa não é a motivação que sustenta o casamento. Case porque você a ama, porque você ama ele, porque você quer construir uma vida, uma história juntos. e para a glória de Deus, principalmente, né? Para ser referência na sociedade e meio a uma sociedade aí que a gente vê que está sendo destruída, casamento sendo desfeito, quanto mais casamento, melhor, que a próxima geração vai ter boas referências. Deixa eu fazer uma observação rapidinho. Para quem vai casar, entenda que o casamento é uma experiência inédita. Por mais que você se prepare, você vai enfrentar uma realidade nova. Por mais que você faça curso, etc, etc. Então, você vai ter que aprender com o tempo, né? Você vai errar, vai acertar, e você precisa saber que você vai estar dentro sempre num contínuo aprendizado. E que vai casar com a família também. É. É importante. Casa com a família também. Vou para um break nesse momento. Casamento é dois problemas. Muito bem, você que quer casar, saiba. Casamento não nasce pronto. Casamento é construção. Então, construa o seu casamento. Vamos para um break. Vamos fechar com chave de ouro no quarto e último bloco. Antenados, volta já, já. Estamos de volta aqui para o quarto e último bloco do Antenados na Geral, falando sobre perguntas e respostas, sempre incentivando você a participar conosco. Vamos lá. De repente, essa pergunta aqui pode ser sua. Pastores, mais uma perguntinha aqui. Conhecer o Evangelho torna os cristãos pessoas mais equilibradas? O Evangelho gera equilíbrio também? Não apenas uma vida com Deus, salvação, nome escrito no nível da vida, mas na Terra, proporciona benefícios também? De começar a responder essa pergunta. Ele fala, conhecer o Evangelho torna-os cristãos. Então, supõe-se que ele já é cristão e quer conhecer o Evangelho. Quer dizer, exatamente. Recebeu a Jesus Cristo como salvador e quer se aprofundar no Evangelho. A palavra diz, sigamos e prossigamos em conhecer. É claro que há um crescimento e nós perecemos muitas vezes por falta deste conhecimento. É claro que a pessoa vai se tornando cada vez melhor à medida que ela vai mergulhando na palavra, colocando aquilo em prática, colocando em prática aquilo que se ouve. É óbvio. É o próprio processo de santificação de vida. a partir da presença de Jesus Cristo na sua vida e com os conhecimentos que você adquire na leitura da Bíblia, nas profecias que falamos no primeiro momento, etc. A vida precisa se transformar. Nós vamos nos transformando a cada dia. Senão não tem sentido. Eu costumo dizer que nós estamos em... Foi a primeira mensagem do ano que eu dei na igreja. Estamos em obras. Todos nós estamos em obras, de glória em glória, até chegar a estatura de varão. O Evangelho é basicamente uma estrutura bíblica, uma estrutura de livros, baseada em comportamentos e experiências. Então ele tem tudo a ver com reformulado, tem tudo a ver com restaurar. Então com certeza... O Evangelho traz equilíbrio. Pastor Luiz, mais uma pergunta aqui, tem três minutos, vamos tentar respondê-la. O que é fazer a obra de Deus? Servindo na igreja é fazer a obra de Deus? Só servindo na igreja é fazer a obra de Deus? Ou fazer a obra de Deus está para além da igreja? Está para além da igreja. Fazer a obra de Deus. Tanto fala de ministério, quanto fala de qualquer serviço que eu faça ao próximo. Um exemplo, Dorcas. Ela trabalhava além da igreja. Ela costurava. Ela não diz que ela pregava, não diz que ela evangelizava, não diz que ela orava. Ela trabalhava com aquilo que ela tem. Então, porque tem gente que coloca a obra de Deus restrito a ministério, restrito ao que eu faço dentro do templo. E às vezes Deus usa dons, capacidades naturais que a pessoa tem para poder usá-la. Então, o que ela puder fazer em benefício do próximo, ela vai estar trabalhando para Deus. É a obra de Deus. Porque às vezes eu estou escalado no estacionamento, estou ali escalado na porta, a sociabilidade. Está trabalhando para Deus. É. Só isso não é a obra de Deus. Ela também é. Mas mais do que isso, como o pastor Luiz falou, é servir o próximo. Tive fome, me deste comer. Tive sede, me deste beber. Quando, Senhor? Quando fizeste um dos meus pequeninos? Ou seja, servir o irmão, o necessitado, o próximo, é obra do Criador. A gente pensa que é só microfone, né? Pensa que a obra de Deus é só microfone. Antes de começarmos o programa, eu e o Pablo conversávamos, falando a respeito de como isso é possível, principalmente através da obra social que a igreja possa fazer. Você atinge outras tantas pessoas que normalmente não estariam na igreja e atende às necessidades do povo. Você está fazendo a obra de Deus. Porque o amar a Deus sobre todas as coisas é o seu próximo como a si mesmo. É isso que faz a obra de Deus. Tem 30 segundos aqui que, por exemplo, quando a gente fala obra de Deus, parece que é algo interminável, né? Parece que a obra é sempre... Então, parece que a gente está... Então, na verdade, fazer as coisas de Deus é para o ser humano, para nós, seres inacabados. Pastores, quero agradecer aí muitíssimo a presença de todos vocês. Tenho certeza que o programa foi uma benção, primeiro, para mim, né? Eu sempre digo que... A gente leva mais do que a gente traz aqui na nossa reunião, né? Deus abençoe vocês, Deus abençoe o Brasil, você que fez essa pergunta. Espero que esteja esclarecido. Um beijo grande e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho